Troquemos nossa veste por cinzas de ceris Choremos de João em face do Senhor Pois cheios de bondade é o nosso Deus Capaz de perdoar nossos pecados Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imersidão do nosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Troquemos nossa veste por cinzas de ceris Choremos de João em face do Senhor Pois cheios de bondade é o nosso Deus Capaz de perdoar nossos pecados